Muito bom dia, senhores e senhores deputados, aqui presentes na sala e todos e todas quando nos acompanham via web. Um bom dia e vamos então iniciar os nossos trabalhos com a ordem do dia que está agendada, sendo que inicia com duas audições, uma agora às 10 horas, outra às 11 e depois damos continuidade à reunião ordinária de comissão. Para começar esta audição das 10, cumprimento naturalmente todos os senhores moradores dos lugares de Fontes, Ruival, Friume, União de Freguesia de Salvador e Santo Aleixo, além de Tâmaga, todos do Conselho de Ribeira de Pena, Distrito de Vila Real e são subscritores de um abaixo-assinado, digamos de protesto, pela não construção da linha aérea entre Fermil e Bragadas. Muito bom dia, saúdo a vossa presença, agradeço à anuência o nosso convite naturalmente, naturalmente e saúdos. Não sei se me estão a ouvir. Não, pelo menos não obtenho resposta. Desculpe, eu não sei exatamente com quem estou a falar, mas... Bom dia. Bom dia. É só este aqui. Estou a tentar saber se o senhor José Bastos está em linha para iniciarmos esta audição. Não sei se é com ele que estou a falar. Os senhores subscritores do abaixo-assinado, que estão nesta audição, estão-nos a ouvir. Alguns dos senhores nos estão a ouvir? Os senhores ou senhoras nos estão a ouvir? Façam o favor de ligar o microfone, porque senão eu não consigo ter o retorno da vossa palavra. Peço desculpa, está o microfone a chegar. Ah, pronto, muito bem. É que não estava a ouvir. Estamos a ver todos com esta guerra. Muito bem, muito bem, não faz mal. Está ultrapassada a questão. Nós aqui trafou-nos em frente à frente. Mais uma vez, desejo-lhes saúdos e, naturalmente, agradeço a vossa presença nesta audição. Tal como vos foi dito e foi apresentado, temos uma grelha de tempos para cumprir nesta mesma audição, que é composta sinteticamente, digo-lhes da seguinte forma, tendo vocês já conhecimento, um de três minutos para a apresentação do grupo parlamentar que fez este requerimento, neste caso concreto, o grupo parlamentar do PSD. Seguir-se-á uma intervenção inicial da vossa parte, distribuída por, como muito bem entenderem, se pode ser-se uma só pessoa ou mais do que uma pessoa, desde que cumpram o tempo máximo de dez minutos, onde fazem a vossa intervenção inicial. Depois passar-se-á para uma ronda de intervenções pelos diferentes grupos parlamentares, onde cada grupo coloca as suas questões e tem três minutos no máximo para colocar essas questões. e depois terminará com uma resposta global da vossa parte em relação às questões que são colocadas por um tempo máximo de quinze minutos. É assim que está estabelecido, é esta grelha que está, digamos, aprovada para este tipo de audições. Sem mais demoras, passo a palavra ao Sr. Deputado Luís Leite Ramos, em nome do grupo parlamentar do PSD, para fazer a apresentação do requerimento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento, naturalmente, os peticionários e os seus representantes que estão a acompanhar esta audição à distância e dizer que os termos em que o grupo parlamentar do PSD apresentou este requerimento retratam bem o problema e aquilo que nos trouxe até aqui hoje. No âmbito da construção da barragem de Daibões, que é uma das barragens do complexo do Alto Tâmaga, está a ser reposta o traçado de uma linha de alta tensão que conduz de farmil a bragadas e que alguns troços ficariam ou ficarão dentro da futura albufeira. O processo que levou à alteração deste traçado é, segundo a população, um processo pouco transparente e, sobretudo, que penaliza os interesses das populações. O novo traçado, muito embora a EDP, ao que se sabe, terá estudado outras alternativas, atravessa várias zonas residenciais e, portanto, tem impacto direto não só nas populações que aí vivem, mas também no impacto de natureza, paisagística, patrimonial, etc., como os peticionários dizem na missiva que nos fizeram chegar. A Câmara Municipal de Ribeira de Pena tomou uma posição contra este traçado, propondo uma alternativa num desses troços que seria o recurso a uma passagem não aérea, mas soterrada, de forma a evitar estes problemas. No entanto, os moradores nunca foram ouvidos. As várias tentativas que tiveram ou que desenvolveram no sentido de poderem entrar em diálogo com as entidades que licenciam esta operação, nomeadamente a Direção-Geral de Geologia e Energia e, eventualmente, a Associação Portuguesa do Ambiente, nunca lhes deram ouvidos. E, portanto, há um sentimento de indiferença por parte da Administração Pública e um sentimento de estarem a ser lesados. Eles que já lá estavam, já lá viviam, já tinham as suas condições de vida por uma operação que prejudica fortemente os seus interesses e que tem realmente impactos que não foram estudados. E esta é a questão essencial, é perceber como é que este processo de licenciamento foi feito, que impactos foram estudados e como é que os interesses das populações foram acautelados. E o PSD, o Grupo Parlamentar do PSD, entende que estas questões devem ser esclarecidas e que as populações devem ser ouvidas e as decisões que vierem a ser tomadas devem ter em conta os seus interesses e, no fundo, os interesses de toda esta região. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra aos senhores e senhoras subscritores do abaixo-assinado. Pergunto-lhes só se a intervenção vai ser repartida por vários elementos, ou por mais do que um elemento, ou será só um elemento de uma pessoa? Só um elemento. Só um elemento. Que é o Sr. José Bastos, certo? Sim, pronto. Certo? Muito bem. Sim. Muito obrigado, Sr. Deputado. Paulo, da Futura Albufeira, no qual depois a EDP, com o projeto que falou agora o Sr. Deputado Luís Lemos, desviou a linha para cima das populações, conforme se vê aqui a vermelho, que é a linha da EDP, e no qual o 55A e o pós-54 são os que mais colidem com a população, fica a meio, ou praticamente em cima das populações. Aqui pode-se ver uma imagem da linha existente a vermelho e da linha desviada amarela pela EDP, no qual contorna e vai para cima das habitações e o destino final. É o mesmo e o de origem, também é o mesmo. Dá aqui uma curva enorme e, visto no local, ainda mais impacto tem. A Câmara já deu vários parceres de soterrar a linha, nomeadamente pelos novos acessos, que é esta parte amarela, soterrar a linha pelos novos acessos e a nova ponta. Na altura que deu os parceres, ainda estava tudo em construção. Agora a EDP diz que não consegue, porque já está tudo construído. A população, não sendo conhecedora de construção de linhas, mesmo assim conhecemos o local e achamos, por bem, de que a linha, se ficará-se nesta parte verde, que é um, dois, três postos e passaria para a origem, para a mina hídrica, que seria uma solução ótima. Mas melhor ainda era colocar, aproveitar junto ao caminho da Bada, o troço verde, e passá-la para os dois, para um posto existente, aqui nesta ilha, que do futuro irá ficar lá. Sabemos que esta casa aqui foi, ora, recentemente expropriada. Isto é, vai ficar aqui uma ilha deserta. Então, por que não passar o posto que existe ali para o lado de cá, para ficar uma linha mais rectilínea? Isto é, aproveitaríamos estes dois troços verdes e o vermelho, e escoava a energia, de um lado para o outro. Isto é, afastaria aqui das populações mais de 200 metros, ou se calhar até mais, e o impacto visual não seria o que irá ser agora. Tipo, esta situação, lá está, mantemos aqui o vermelho existente, amarelo é o projeto da EDP, e este verde, este verde é a nossa proposta, que passaria mais junto à Albufeira, e um apoio aqui neste intermédio da dita ilha, passaria para o lado de origem, que tem o seguimento para, 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 para esta substação Fonte Muro. Os postos mais próximos das habitações, é o 55 e 55A, e no qual podem aqui ver que está a menos 15 metros das edificações, um posto de 40 metros de altura, isto é, se este posto cai para o lado direito, vai cair em cima das habitações. Há que esta casa aqui, também, a distância da linha à casa, também penso eu, não sou técnico, mas não deve cumprir as normas de segurança e de regras e afastamentos. O engraçado aqui disto, é que, lá está, este posto vai ter uma fundação desta dimensão, que é 7 por 7, que está aqui, aliás, porque EDP já iniciou este buraco. Aqui deixo umas imagens, que é uma simulação da altura, da possível altura do posto, se estas fachadas têm 7 metros de altura, o posto tem cerca de 40 metros, é ver a dimensão que o posto virá a ficar aqui. Também devo referir que, aqui à volta, toda a volta envolvente deste baú, já estamos cravados de postos de alta tensão e de muita alta tensão, como se pode ver embaixo e nas fotos seguintes. Aqui é mais uma simulação do posto aqui no meio da população. Aqui volto aqui a esta imagem, para dizer o quê? Porque o posto, ou as coronadas que a Câmara recebeu quando a discussão pública, as coronadas indicam aqui o posto. Estranhamente, a EDP fez neste sítio aqui o posto. Está aqui a destaca desta zona e aqui o buraco abriu 30 metros afastado do local que devia ser licenciado. Também estranhamente, este local aqui foi expropriado pela Iberdola, para outro fim. Também não percebemos porque é que a Iberdola expropria para outro fim e depois vem a EDP e quer por aqui o posto. E pior disso, este buraco que estão aqui a ver está aberto ainda hoje. Há aqui crianças, há aqui pessoas. Eu não sei até que ponto. Aliás, já comunicámos a Iberdola para tapar e para regularizar esta situação e também disse que não foram se abrir o buraco, pronto. Depois a culpa mora solteira. Estranhamente, a EDP, nestas localizações, mais ou menos, já andou aqui também a tentar fazer o posto nestas zonas aqui e ali e nestas, quer dizer, anda a tentar fazer mais ou menos onde é que consegue negociar terrenos porque eles aqui não têm acesso. Os particulares aqui não deixam entrar porque o processo não está devidamente licenciado. Se tivesse, tínhamos que aguentar e pronto. O 54 é exatamente igual, fica no meio da população do Rivali Fonte, também um posto a volta dos 38, 40 metros, que lá está no meio destas localidades e casas antigas, dá um impacto visual enorme. Aqui temos a simulação, mais uma, da linha da EDP circundar por cima ou afastada da Albufeira e por cima das habitações e das populações. E esta é a nossa solução aqui abaixo, quer dizer, que este é um caminho do abarque, é um caminho junto, perto da futura Albufeira, no qual a colocação dos postos aqui não teria o impacto que os de cima irão ter. Primeiro, era um posto mais baixo devido ao vão entre apoios e, segundo, lá está, afastava-se das populações. Já que temos de ter postos e já, então que sejam mais afastados da população e que seja ali junto a... Onde é que há pinheiros e marco? Aqui é só um slide para indicar os sítios, para ter mais ou menos a ideia, para quem não conhece, das situações. Aqui são as várias imaginações dos postos, que lá está, que se vê aqui, aqui vê-se o posto, uma proposta nossa, colocada aqui, fica afastado do que está previsto ali, há quase 200 metros de distância, e lá está, e não teria impacto direto com a população. Tem sempre impacto visual na paisagem, isso, como vêem à volta, estamos cavados de postos, mas já não era direto com a população. Mais um posto, na nossa proposta, que é o posto 3, com a ligação à linha lá ao fundo, isto é, aqui vai dar uma curva, para ver aqui dá uma curva enorme, parece que há afastado alguma coisa. Pronto, aqui é mais uma simulação de fotografias, para ter noção, um posto existente da ilha, aqui da localização da ilha, daquele posto que falei há bocado, uma vez que esta casa foi expropriada, se calhar este posto podia ir para aqui, que ficava mais rectilíneo, a linha. Este é um posto existente, que é nesta forma marca aqui na nossa proposta, já lá existe um posto, para aproveitar o posto, este é o do outro lado da ilha, um posto também existente. Estranhamente, também não percebemos, porque a EDP também anda aqui a fazer buracos, para fazer um posto, depois está para buracos, anda também a fazer-se essa exploração de lítio aqui, elas estão já a aproveitar, fazer as explorações que os abrem e tapam buracos em qualquer sítio. Isto aqui é slide, indica o quê? Esta linha foi construída com o âmbito de escoar a energia desta mini-hídrica, do EHTB, que era este sentido, dando-se unicamente, só tinha sentido. Atualmente, a EDP construiu esta linha de Fermil para a substação Fultonuro, que é para o lado oposto. Isto para dizer o quê? Se cortarem aqui a linha, é a mini-hídrica, consegue escoar a energia. Porque esta linha foi construída exclusivamente só para escoamento desta energia. Isto, queremos dizer o quê? O desmantelamento da linha é possível, seria ótimo para a zona, seria ótimo para o aconselho, porque a EDP e a mini-hídrica, que é o EHTB, consegue escoar a energia sem esta linha, ou sem este troço desta linha. Consegue escoar para a outra estação de Fultonuro. Aqui, estranhamente, recentemente, no meio da Albufeira, tínhamos lá um poste, que nós não compreendemos o porquê, este poste existia lá, a EDP fiz um poste ao lado, como podem ver, 10 metros, um ao lado do outro, construiu o poste, e esta semana pintou um poste no meio da Albufeira, que é exatamente o poste que fica ali no meio da Albufeira. Este slide, também queria aqui dizer que esta ilha aqui, que é um interesse, ou tem um interesse econômico para turismo brutal. Nós, população toda, mas toda, não excluindo ninguém, achamos que há interesses disto, e o empurramento da linha, ou para a linha, fazer uma curva para cima das populações, pode ter resultado disto, mas são só suspeitas. Pronto, e com esta, é só, a nossa apresentação. Muito obrigado, Sr. José Bastos. Vamos, então, passar à fase das intervenções dos grupos parlamentares, e para iniciar essas mesmas intervenções, dou a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Francisco Rocha. Faça o favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Na sua pessoa, Sr. Presidente, quero saudar todos os membros desta Comissão, e agradecer a oportunidade que me concedem em participar nos vossos trabalhos. Saudar também os peticionários, na pessoa do Sr. José Bastos, e agradecer penhoradamente o vosso contributo, a vossa mobilização, a vossa cidadania, que emprestaram esta causa, e que se consubstanciou nesta petição. Portugal comprometeu-se, e bem, a cumprir metas ambientais muito exigentes. Esses objetivos passam pela descarbonização da nossa economia e com a aposta em fontes renováveis de energia. A energia hidroelétrica é uma dessas fontes, e com a construção do complexo eletro-produtor do Alto Tâmaga, da Ivões e Golvães, e da respectiva gigabateria, o Conselho de Ribeira de Pena passou a estar nessa linha da frente, com o inestimável contributo que desempenha no alcançar desse objetivo nacional, que é desativar as centrais termoelétricas a carvão. De igual modo, é impossível esconder que esse contributo tem tido ao longo do tempo impactos ambientais, económicos e sociais muito significativos ao nível do território e das suas populações. Por isso, queremos destacar, em primeiro lugar, o papel preponderante da Câmara Municipal de Vila Real, de Ribeira de Pena, peço desculpa, na pessoa do seu presidente, João Noronha, que tem demonstrado estar sistematicamente ao lado dos seus concidadãos, na defesa dos seus interesses, e pugnando pelo bem-estar da sua comunidade. Lembro, por exemplo, as questões complexas do processo das expropriações de dezenas de casas que contaram com o total apoio da Câmara Municipal de Ribeira de Pena, para que se conseguisse um justo valor para ambas as partes. Vem isto tudo a propósito para percebermos melhor a posição vertida nesta petição e da Câmara Municipal de Ribeira de Pena ao longo deste processo. Ribeira de Pena, o Conselho de Ribeira de Pena, não pode transformar-se, fruto do seu enorme contributo em termos de energias renováveis, num verdadeiro estendal de linhas de alta e média tensão. Daí que se deve exigir às entidades promotoras destas infraestruturas e quem as avalia sanciona uma outra matriz de análise que integre outras variáveis técnicas e que não se submeta a uma paupérrima dimensão do custo mais baixo, excluindo todas as outras alternativas técnicas que nos parecem existir, como foi claramente agora demonstrado por vossas excelências. e que aparentemente foram abandonadas. Ribeira de Pena tem no seu horizonte excelentes perspetivas para se afirmar turística e economicamente. O novo espelho de água que se está a formar na albufeira de Aivões, os diversos investimentos turísticos e de lazer que já estão construídos, como por exemplo o Pena Aventura Parque e outros e outros que se estão a construir, como por exemplo uma pista de gelo, conjugados com o vasto e valiosíssimo património histórico, natural, cultural e gastronómico, merecem outra consideração e outra ponderação. Foi por tudo isso, assim como a justiça desta causa, que fez com que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista formulasse uma pergunta ao Governo e que visa exatamente responder a todas essas questões que Vossas Excelências tão bem explicitaram há pouco e que nos fazem aqui mais uma vez advogar que é possível encontrar um justo equilíbrio entre a necessidade de transportar energia e a mitigação dos impactos ambientais que este tipo de estruturas provocam. Queria terminar, Sr. Deputado, faz favor. Já vou terminar, Sr. Presidente. As perguntas que lhe deixamos é se essas alternativas que também nos partilharam foram também remetidas, por exemplo, à DGEG, à APA e se houve resposta ou não por parte dessas entidades. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dando continuidade pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Luís Leite Ramos. Faça o favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento de novo os subscritores e as senhoras e os seus deputados. Eu julgo que a exposição que hoje apresentaram traz elementos novos relativamente àquilo que era a informação que ele próprio dispunha e a esta Comissão na sequência da vossa carta e dos elementos que tínhamos relativamente a ela. Eu gostava de perceber e talvez fosse útil relativamente à condução deste processo, na missiva que enviaram a esta Comissão há uma lista de entidades quer no Parlamento, quer da DGEG, quer da IAPA, quer da própria Comissão de Acompanhamento Ambiental do Empreendimento do Sistema Eletroprodutor do Tâmaga. Enfim, há aqui um conjunto de entidades que foram consultadas e devidamente inquiridas e interpeladas sobre este processo. Portanto, a primeira pergunta é no sentido de quais foram as respostas que obtiveram até hoje desde a vossa primeira tentativa de obter essas informações, de quem e o que é que vos foi dito relativamente a três questões essenciais. Primeiro, por que razão é que não foi feito um estudo de impacto ambiental relativamente à reposição da linha? Se, de parte das entidades competentes, alguma delas justificou ou explicou as razões da ausência de um estudo de impacto ambiental, sobretudo tendo em conta que a linha atravessa alguns aglomerados urbanos e tem impacto direto quer do ponto de vista paisagista, quer do ponto de vista sanitário e até económico de parte dessas populações. A segunda questão tem a ver com os contactos que fizeram com as entidades promotoras, nomeadamente a EDP, no sentido de procurarem chegar a um entendimento e sobretudo perceberem as razões para que conduziram a EDP a rejeitar liminarmente quer a proposta da Câmara Municipal quer a proposta que apresentaram. Uma delas, enfim, porventura, é fácil perceber que os custos evocados poderiam justificar a não implementação da solução de soterrar a linha, mas, do vosso ponto de vista proposta que fazem é uma proposta que do ponto de vista do traçado, do ponto de vista da solução até em termos das condições para a sua implantação faz todo sentido e, portanto, por que razões é que a EDP recusou esta proposta alternativa que apresentaram? Tem elementos sobre isso, foram-me dadas explicações, alguma vez houve, por parte da entidade conversações nesse sentido. Terceira pergunta relativamente a todo este processo e tem a ver com a posição do Ministério do Ambiente. Alguma vez tiveram uma resposta do Sr. Ministro ou de algum dos seus Secretários de Estado, nomeadamente o Secretário de Estado da Energia sobre esta questão, face às interpelações que fizeram, que respostas ficaram por dar e por que razões é que acham que até agora não tiveram grande reação e grande interação por parte das entidades que são responsáveis pelo licenciamento e pelas decisões neste processo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome do parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Nelson Peralta, faça o favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, quero saudar os peticionários e a sua luta. O Bloco de Esquerda tem dado muita importância à questão dos campos eletromagnéticos e das linhas de alta e média tensão. Apresentamos já no passado também um conjunto de legislação para garantir a proteção em maior distância em relação aos edifícios e sobre o caso concreto nós recebemos, fizemos várias perguntas ao Governo sobre várias destas questões e recebemos duas respostas. Uma sobre uma zona próxima daqui, o Carrapatelo e Revereiro da Pena, em que o Governo nos responde curiosamente que os efeitos deste tipo de radiação no corpo humano são para já desconhecidos ou pelo menos inconclusivos, que não há risco. É bastante estranho que o Governo assim faça porque há muitos estudos que mostram que existe uma relação entre estes campos eletromagnéticos e um conjunto de doenças, acima de tudo cancro. e mesmo que os estudos fossem inconclusivos, manda o princípio da precaução de que quando há estudos inconclusivos optamos pela proteção da população e por não as pôr. Ainda na mesma resposta a esta localização, o Governo diz-nos uma coisa bastante curiosa, é que o campo magnético ultrapassa os materiais e portanto o enterramento não funciona como vedação de radiação e portanto não vale a pena enterrar. Mas depois passamos agora para a pergunta que nós fizemos e acima de tudo para a resposta que nos deram sobre o caso concreto que aqui temos em apreço. Sobre esta pergunta eu passo a citar só aqui um momento diz o Governo que decidiu-se não enterrar a linha porque passo a citar significando um maior prazo para a execução da obra e um custo significativamente superior não existindo margem no plano de desenvolvimento e investimento na rede de distribuição para o valor adicional decorrente do soterramento da linha ou seja para uma localização dizem-nos soterrar não vale a pena porque não resolve o problema para esta localização em concreto dizem-nos soterrar não porque não há dinheiro para soterrar e porque implica um prazo maior de execução acho que esta pergunta esta resposta do Governo é muito elucidativa é que as empresas privadas de eletricidade em Portugal no caso de distribuição fazem muito bem entendem não tem que ter grandes critérios de proteção das populações e dos edifícios e das áreas onde as populações vivem e circulam da nossa parte nós consideramos que o Governo deve ter uma atitude mais proactiva garantindo a proteção destas populações garantindo o desvio das linhas ou o enterramento das linhas conforme adequado à localização e que a lei também possa ser alterada para garantir uma maior proteção das populações e resta obviamente só dar novamente a iniciativa dos pensionários e a vossa luta e que espero bem que sejam ouvidos pelo Governo e pela companhia privada que os lucros de nenhuma empresa estão acima da saúde humana e da saúde pública muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado Pelo Grupo Parlamentar do PCP Sr. Deputado António Filipe Faça a favor Sr. Deputado Muito obrigado Sr. Presidente Bom dia a todos Queria também saudar os os peticionários que aqui nos expuseram aqui pessoalmente as as suas pretensões que nós nós conhecemos naturalmente que têm feito chegar aos grupos parlamentares esta questão temos vindo a ser informados não apenas acerca da posição dos residentes desta região que se sentem justamente afetados pelo projeto da EDP de construir esta linha de alta tensão da forma como quer construir conhecemos também a posição que nos foi difundida pela Câmara Municipal de Ribeira de Pena que no essencial dá razão aos moradores inclusivamente demonstra que há outra alternativa alternativa desejada pelos moradores e aceita e apoiada pela Câmara e portanto a questão que se coloca aqui é de saber qual deve ser o interesse prevalecente se deve ser o objetivo de lucro máximo por parte de uma empresa no caso concreto a EDP ou se se deve conciliar os objetivos obviamente dessa empresa porque ninguém é contra eletricidade como é evidente e portanto se se deve conciliar esse objetivo com a salvaguarda da qualidade de vida das populações potencialmente afetadas e nós não temos dúvidas desse respeito ou seja a atividade económica deve ser prosseguida mas ela deve ter de ser conjugada com o legítimo interesse das populações que são afetadas e nós na região de Trás-os-Montes infelizmente temos vários exemplos em que os objetivos de lucro máximo por parte da EDP conflituam com aquele que é o legítimo interesse das populações temos esse caso na já célebre venda das barragens e agora temos de facto aqui este problema concreto queria dizer que da parte do PCP que aliás também já dirigimos uma pergunta ao governo por escrito sobre este assunto que compreendemos perfeitamente e somos solidários com as pretensões da população tanto mais que há uma alternativa concreta que é proposta e que é apoiada inclusivamente pela própria autarquia e portanto para além de aguardarmos a resposta que o governo dê à nossa pergunta naturalmente que haverá daqui a pouco também a oportunidade de questionar o governo sobre este assunto porque aqui é preciso dizer muito claramente que o interesse de uma empresa não pode prevalecer sobre o interesse da comunidade e compete aos órgãos de soberania concretamente também ao governo detentor do poder executivo fazer valer os interesses das populações contra o interesse de maximização do lucro por parte de uma empresa portanto nós não temos dúvidas de que lado é que estamos nesta matéria e iremos procurar continuar a intervir de acordo com as nossas competências constitucionais aqui na Assembleia da República para que de facto o interesse das populações possa prevalecer neste caso concreto e agradecer mais uma vez a preocupação de virem aqui manifestar diretamente esta questão à Assembleia da República muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado Creio que não está mais ninguém representante dos diferentes grupos parlamentares nomeadamente aqui na sala mas também faço o favor de confirmar via online também não está e por isso está terminada esta ronda de intervenções pelos diferentes grupos parlamentares e na sequência das questões que foram colocadas passo a palavra novamente ao Sr. José Bastos penso eu que seja o Sr. José Bastos em nome dos subscritores do baixo assinado está-nos ouvindo Sr. José Bastos Sim, sim, sim muito bem estava aqui a pensar que a resposta claro, claro muito bem faça o favor ao fim de várias perguntas e várias questões que a gente colocou às várias entidades praticamente tirando dois grupos parlamentares o PSD através do professor Luís Ramos e através do Bloco Esquerda já também falamos consigo mais ninguém nos respondeu a Câmara respondeu-nos agora e nos apoia como nos fez chegar o parecer em relação ao estudo impactamental a gente desconhece por completo se há ou não estudo impactamental pensamos que não haja nenhum estudo impactamental desta modificação de linha sabemos que há outras linhas que temos também com a Everdola desta em concreto não conseguimos encontrar nada em relação ao EDP se procura chegar a atendimentos com a população desconhecemos pelo contrário a EDP teve uma postura de arrogância e propotência até ao ponto de dizer que estas casas foram precisas deitamos as casas abaixo e passamos pela linha esta a postura da EDP e num determinado tempo depois a EDP desapareceu do mapa também sabemos que os advogados o senhor Fernando que está aqui ao meu lado tentaram entrar em contato com a EDP e com a DGEG para ver o projeto que é outra coisa engraçada que o projeto nunca nos fez chegar o projeto da linha nem a nós moradores nem à Câmara Municipal a Câmara Municipal solicitou várias vezes à DGEG o projeto e até hoje não sabemos se os postos estão a ser construídos que já há alguns construídos se estão devidamente licenciados se estão devidamente localizados porque como bem vir o posto 55A a EDP queria afastar 30 metros e depois não conseguiu ali e afastar mais 50 para o outro lado a EDP é assim um bocado que era o posto e mando como já foi aqui referido e paga e há pessoas que se calam e aceito o dinheiro e calos e as coisas vão sendo construídas ilegalmente e sem parceiros e sem regra e sem normas algumas coisas temos normas e regra para outras já não é preciso nada disso porque a EDP parece que manda manda nisto tudo parece em relação às respostas sobre o senhor ministro e o secretário de Estado também obtivemos uma resposta sobre o nosso abaixo-assinado sobre o ministério basicamente era isto destas respostas Muito obrigado senhor José Baixo foi um gosto tê-los presente nesta nossa audição mais uma vez reiterar os cumprimentos e dizer que naturalmente estamos sempre à disposição daquilo que entenderem ser importante da nossa parte a participação por isso muito bom dia muito obrigado e vamos dar continuidade com outras audições sendo que fazemos agora um pequeno intervalo porventura de 5 minutos porque é preciso é preciso ajustar é é melhor é é preciso ajustar aqui algumas algumas ligações mas penso que durante no período de 5 minutos estaremos disponíveis para dar continuidade e fazer uma nova audição agora neste caso com a Agência Portuguesa do Ambiente eu penso que sim vamos ver vamos ver exatamente vamos ver vamos perguntar eu pergunto já até inclusive a questão online muito bom dia Sr. Presidente do Conselho Diretivo da APA Dr. Nuno Lacasta está a nos ouvir está a nos ouvir Sr. Presidente da APA